Noite memorável para o Colégio Polegar, que você já conhece por ser uma escola pioneira no seu segmento. Isso com certeza você já sabe. E eu vou chamar agora a Margarete Martins, ela que é coordenadora do programa Bilingue, para contar para a gente as novidades do Polegar para 2018. Margarete, primeiro a gente tem que contar para o pessoal em casa qual que é a grande novidade do Polegar para 2018, né? É a grande novidade para 2018 do Polegar, é o programa International School na grade. Os nossos alunos aprenderão inglês dentro da própria escola, sem precisar que o pai se desloque para levá-lo para um curso de inglês. Gente, isso é muito bom. E o melhor de tudo que vem desde pequenininho, vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai tendo todo aquele acesso à International School em inglês, aquele segundo idioma, que é o idioma que dita as regras do mundo hoje, né Margarete? E agora, esse programa da International School, ele só existe no Polegar? Olha, o programa Bilingue International School nasceu no Polegar. E agora, nós estamos em mais de 20 estados e em mais de 100 escolas. Então, o programa Bilingue International School está passando por todo o Brasil. Então, gente, olha só, a gente é tão bom, a gente valorizar as coisas, a prata da casa. Então, um programa como esse, uma grandiosidade de um programa desse, de desenvolvimento, de cultura e tudo mais para os nossos filhos, nascendo aqui, bem pertinho da gente, em Campos, e ganhando aí o Brasil afora. Gente, olha, evento Bilingue, na grade inteira, você só encontra aqui no Polegar, não adianta nem pensar em outra escola. Então, eu vou deixar vocês com mais algumas imagens desse lançamento e daqui a pouco eu volto para falar um pouquinho mais sobre a International School para vocês. E ninguém melhor para falar do espetáculo de Bilinguismo que os pais da Sofia, o Luiz Antônio e a Sualine, que vão conversar com a gente, vão mostrar, na verdade, para o pessoal que está em casa, a importância de toda essa escola, da importância dessa estrutura que oferece o Bilinguismo para os filhos da gente, né, Luiz? É verdade. A gente está muito surpreso porque a Sofia começou pequenininha, né, então a gente achava até que não ia aprender muita coisa, né, devido à idade dela, mas cada dia que passa ela chega sempre com uma novidade, com uma frase nova, uma palavra. A gente fica surpreso porque ela tem três aninhos só, né, e estou muito satisfeito, até pelo ensino e pelo desenvolvimento dela também, que surpreendeu muito, né, devido à idade. Isso é bom, né, Sualine? A gente estava conversando, assim, aquele papo de mãe para mãe, o meu com dois, a dela com três, e a gente vai vendo o desenvolvimento da criança, né? Nossa, a Sofia, desde os cinco meses, está aqui no Pequeno Polegar, e, nossa, a gente fica muito feliz porque, além dos números que ela sabe, de um até vinte, contar para a gente, sabe todas as cores em inglês, e é, assim, cada dia uma novidade, cada dia uma palavrinha nova, e eu que fui professora também de inglês lá, na minha época, eu fiquei encantada, como é que ela sabe isso tão rápido? Apenas com três aninhos, né? É uma felicidade para nós pais, né? É uma realização. E o melhor de tudo é que a gente vai vendo os filhos da gente bem pequenininhos, já inseridos nesse universo de um segundo idioma, que é o idioma que domina o mundo hoje, né? E, melhor de tudo, uma coisa que eu acho, porque eu sou mãe em polegar também, é a comodidade da gente não precisar de levar os nossos filhos para um curso de inglês. É verdade, porque você já tem tudo inserido no próprio colégio, né? Então, você também, por exemplo, ela estuda aqui integral, né? É o meningo também, e se ela não tivesse o meningo, teria que, de repente, ter que pegar, vir aqui, se locomover, levar para outro lugar, é mais tempo também. A gente tem uma vida muito corrida no dia a dia, né? Também não dá para você ter esse tempo de ficar levando para aqui e para ali, né? E muito útil também, foi muito necessário, porque está tudo inserido dentro do próprio colégio. Então, ó, melhor coisa impossível, gente. Muito obrigada. Parabéns pela filhota que está arrasando. E eu vou deixar com vocês com mais algumas imagens desse evento que o Polegar preparou para a gente para anunciar que o bilinguismo hoje vai fazer parte da grade integral da escola. E, gente, diante desse montarel de novidades que eu contei para vocês, eu convidei a Patrícia e o Bruno, eles que são os pais do Arthur e do Bernardo, que não fazem parte do programa bilingue, né? Mas, diante disso tudo que você viu, não tem como não colocar, né? Não, não tem. Ano que vem vai ser todos os dois bilingues. E isso também é uma tranquilidade para a gente como mãe, né, Patrícia? Certeza, com certeza. E o que você espera? Ah, eu espero cada vez mais, porque eles já são agraciados, né? Só com o programa da escola em si, o inglês duas vezes por semana, ele já tem bastante desenvolvimento. Com todo dia vai ser maravilhoso. Bruno, e você que acompanha o desenvolvimento do seu filho, o Arthur, com dois aninhos apenas, chegando em casa falando as cores, falando os números, falando as primeiras palavrinhas em inglês, em inglês isso é extremamente gratificante, né, Arthur? Com certeza. A gente já acompanha o desenvolvimento dele, ele agora é mais recente, né? O Bernardo já tem uma história um pouco maior com a escola. E a gente sempre teve esse desejo, né, de participar do programa bilingue, só que até então estava um pouco fora da nossa realidade. Mas agora, com essa oportunidade, e acompanhando o desenvolvimento que ele já tem no inglês regular, a expectativa para o programa bilingue é até mais alta possível. Gente, então, ó, diante de todas essas novidades, você não tem como pensar em outra escola bilingue aqui em Campos. Vem você ser bilingue com o seu filho também aqui no Polegar. Música